Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, eu estou aqui neste momento, neste vídeo para agradecer vocês. Na verdade já tem um tempinho que eu deveria ter gravado esse vídeo, mas não deu para gravar porque eu estava tentando fazer algumas coisas que por fim ontem eu gravei esse vídeo, que é um vídeo de agradecimento aos mil inscritos. Eu quero que já, com muito carinho, tenha muita, muita gratidão por cada um que está no meu canal, que está me seguindo, que dá o seu feedback nos vídeos, que está me acompanhando, então muita, muita gratidão, muito, muito, muito obrigada. Então pessoal, eu estou aqui para falar também que ontem eu gravei esse vídeo, só que de uma forma com outros itens nele, só que não sei o que aconteceu, quem foi rápido ontem conseguiu ainda ver um pouco, eu acho que conseguiu ver tudo porque só tinha dois minutos de vídeo, então eu fiz uma caixinha de madeira e nessa caixinha eu coloquei o logo do YouTube e dentro da caixinha eu escrevi alguns dizeres dentro da caixinha em agradecimento aos mil inscritos. Eu não sei se é por causa do logo do YouTube ou se é por causa do tamanho do vídeo, mas eu falei para o meu esposo que ele falou assim, deve ser por causa do tamanho do vídeo, né? Aí eu falei para ele, mas eu tenho bastante vídeo com pouco tempo, por que que não quer dar certo? Era assim, eu publicava o vídeo, passava assim coisa de segundo, o meu vídeo voltava para a privacidade, aquele cadeadinho, ele voltava sozinho, sabe? Então eu tentei várias vezes postar e eu não consegui e aí eu tive que tirar o vídeo, eu deletei. Então eu estou aqui de novo gravando de uma outra forma para agradecer vocês, né? Por estar no meu canal, por ter se inscrito no meu canal e por estar me seguindo, então assim, eu quero agradecer muito, sou muito grata por ter alcançado a meta de mil inscritos. Então eu vou mostrar uma das coisas que eu fiz para postar para vocês e eu vou mostrar que é a camiseta. Então eu escrevi aqui, ó, na camiseta, que é uma lembrancinha que vai ficar, que eu vou usar sempre, né? Fiz já numa camiseta, já no clima de verão, porque eu vou poder usar ela direto. Então aqui está o meu agradecimento a todos vocês. Então é isso, pessoal. Muito, 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 muito obrigada e grande beijo para todos vocês. E eu estou agradecendo de coração mesmo por cada um que está no meu canal. Então, essa semana eu quase não estou gravando vídeo, mas eu quero que essa semana que entra agora eu possa estar gravando mais. Então é isso, pessoal. Beijão para vocês e até o próximo vídeo. Bye, bye!